Aqui é MC Garden Vocês pediram rap? Querem que você viva e o sirva com afim com o monstro A cinco em ponto no ponto, cinta o cinto pronto Te vendem ilusão mais barato que informação Por isso que o livro é tinto e o baseado é cinco contos Debate de bate ponto, no embate cães late tonto Preso que bate carteira e vocês que bate ponto Preto prosperando, incomoda os assista Me lembrei do Uber Black incomodando os taxista Na pista com as suas conquistas, à vista é possível vê-las A diferença é que a gente é cinco estrelas Telas me pôs no páreo, romaram o ligeiro aqui Ao contrário dos empresários, lavaram o dinheiro que Impressiona de xeroqui, na impressora xeroquei Os contratos de uns puta ingrato que ontem à noite xeroquei Falsos como xerox, com cheiro que estragou Tão sujo e sem valor, que nem o lixeiro quis Se jogar na lixeira só, sua alma me cheira dó Encare que a vida é cara e pare de cheirar pó Cheira a dor que chora a dor, no upgrade do ópio Overdose não é sobre dose, é dose sobre o amor próprio Sou muito bom no refrão Antes do segundo verso Poucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Sou muito bom no refrão Antes do segundo verso Antes do segundo verso Poucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Sei da importância da minha militância nação Garden não cansa e te alcança quando lança canção Querem mudança mas não avança e estão cansadão Cês vem de dança com lança e eu vou com a lança na mão Palavras avançadão, fala com a voz mansa não Antes de ter guarnição, enche a bança com pão Irmãos, cês tão preso nessas garras Só na farra, dominados pelo é Não conseguem soltar as amarras, por quê? Porque os nós aí são cegos Vai das nota e sai de ré na festa e fá Antes do sol raiar a peça e pá Aqui é sem dó maior, sem dó menor Dominou? Não é dominó Quer passar em branco e sai de cena na quina da esquina Há uma quadra daqui, daqui Esse terno de um duque, tio Sem dar um pio, tio, viu? Quer que eu te ensine o truque? I can't see, I can't say, aqueci, alcancei Lá cresci, lá cresci e eu vi I cansei Sou muito bom no refrão Depois do segundo verso Loucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Sou muito bom no refrão E olha que você não conhece nem 10% do que eu sou, hein? Poucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Sou muito bom no refrão Fala aí, fala aí E também sou bom no verso Poucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Sou muito bom no refrão Modéstia Bardi E também sou bom no verso E muitas silábicas são essas, mano Loucos entenderão, loucos entenderão Palavras me venderão e eu confesso que Quero dinheiro também Vai, traz aí Poucos entenderão e eu confesso que